O ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que tinha um cargo no governo estadual de São Paulo, pediu demissão agora há pouco. Endereços do Tucano foram alvos da Lava Jato hoje. A operação também prendeu pela terceira vez Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. O ex-diretor da Dersa é apontado como operador de propinas para o PSDB e a Odebrecht. O ex-diretor da Dersa, a empresa de desenvolvimento rodoviário, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso logo cedo. Ele estava em prisão domiciliar, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Depois de participar de uma audiência na Justiça Federal, Paulo Preto foi levado para o IML, onde fez exame de corpo de delito. E em seguida, para uma cela da Polícia Federal em São Paulo. A prisão foi decretada pela Justiça Federal em Curitiba, com base na delação do empresário Adir Assad, que operava o esquema de pagamento de propina da construtora Odebrecht. O delator contou aos procuradores da República que Paulo Preto mantinha em dois imóveis na cidade de São Paulo um bunker com 100 milhões de reais em dinheiro vivo. O suposto operador da propina do PSDB foi visto colocando as notas no sol para evitar que elas mofassem. O volume de dinheiro era tanto que ele precisava chegar com uma perua, ele estacionava a perua de ré e aí com 5 ou 10 malas de viagem, ele enchia as malas de viagem e levava esse volume de reais para o seu endereço, o endereço das suas pessoas jurídicas. A Lava Jato acusa Paulo Preto de ter disponibilizado o dinheiro para o setor de propina da Odebrecht. Na mesma época, a construtora fez pagamentos para diretores da Petrobras. Segundo a investigação, ele ainda mandava dinheiro para uma conta na Suíça até 2017. A operação atingiu também um dos principais caciques do PSDB paulista, o ex-senador e ex-ministro das Relações Exteriores do governo Michel Temer, Aloysio Nunes. Foram feitas buscas na casa dele. Segundo a Força-Tarefa, o Tucano recebeu um cartão de crédito vinculado à conta da Suíça de Paulo Preto. A entrega foi feita neste hotel luxuoso em Barcelona, na Espanha. Buscamos provas é se o senhor Aloysio Nunes de fato recebeu esse cartão, se ele de fato utilizou esse cartão e qual o motivo dessas operações. Aloysio Nunes integrava a equipe do governador de São Paulo. Era presidente da Invest SP, agência paulista de promoção de investimentos. Ele se reuniu com o João Dória e entregou uma carta de demissão, mas parecia irritado na saída. Eu desconheço esse negócio, não existe, eu estou atrás de ter a informação correta, eu mesmo não tenho a informação correta. O senhor não pode falar da sua posição, não vai lá, mas é meu, acabou. Mesmo? Não. Não, 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 pergunte ao governador. Paulo Preto deve ser transferido para a superintendência da Polícia Federal em Curitiba nos próximos dias. O PSDB afirmou que não foi informado sobre detalhes do caso, mas que confia na Justiça. A Odebrecht informou que tem colaborado com as autoridades. E a defesa de Paulo Vieira de Souza não se pronunciou. E a defesa de Paulo Vieira de Souza não se pronunciou.